Música Uma paciente que perdeu a visão de um dos olhos após cirurgia de catarata vai receber 25 mil reais de indenização por danos morais. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A decisão foi tomada de forma unânime pela terceira turma do STJ ao negar recurso especial da clínica oftalmológica. O erro médico ocorreu no ano 2000. Segundo a paciente, ela contratou os serviços do centro oftalmológico localizado em Ipanema, no Rio de Janeiro, para fazer a cirurgia de catarata no olho direito. No momento da operação, que foi feita a laser, o cirurgião teria errado o alvo e destruído a córnea. Após exames em outra clínica, ela descobriu que a cegueira era irreversível. Após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenar a clínica no valor de 25 mil reais, o estabelecimento questionou no STJ, por meio de recurso especial, a revogação de decisão que havia determinado a produção de nova prova. Ao analisar o caso, a relatora ministra Nancy Andrigue lembrou que o Tribunal Fluminense concluiu que uma nova prova pericial seria desnecessária porque a paciente, no momento da perícia, já estava com 95 anos de idade e a operação tinha sido realizada há mais de 14 anos. A ministra também ressaltou que o suposto resultado inconclusivo da perícia foi causado por omissão da clínica, que deixou de entregar todos os documentos referentes à cirurgia, em especial o prontuário médico da operação. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro